É rapaziada, chegou o grande dia da gente dar aquele talento na roda e nas pinças de freio Cara, a gente vai tá pintando a pinça do freio de laranja fluorescente Vai tá ficando o resultado brabo E a roda de preto fosco, cara, vai dar uma retocada aí E tá precisando hein cara, olha como que tá ali dentro, não tá nem aparecendo, vai ficar brabo Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando aquele videão Hoje foi o dia que a gente foi fazer o freio lá, vou postar o vídeo aí pra vocês E também, hoje é o dia da gente tá pintando a roda do polo, pintando as pinças do freio E hoje chegou o dia da gente fazer aquela reforminha na roda, né Que tá precisando, faz muito tempo que eu não pinto a roda aí E tá precisando retocar Tá precisando também pintar as pinças ali, ó Vou pintar essa parte de trás também da campana aqui, ó E vamos acompanhando, vou colocar o carro ali dentro que acho que fica melhor rapaziada Vamos acompanhando o videão A gente vai começar a pintura aí, vamos deixando o seu like na entrada do vídeo, vamos se inscrevendo Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos Vamos curtindo, cara Esse vídeo é um brabo Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí